Preparados para viver o Halloween mais incrível do Parque Shopping Barigui? Anote as datas, traga a família e venha viver essa experiência mágica! Nos dias 25 e 26 de outubro, vamos transformar o PKB em um verdadeiro mundo das bruxas, feitiçaria e diversão! Dia 25, das 17h30 às 20h30! E dia 26, das 13h às 16h e das 17h às 19h! Você vai encontrar histórias de arrepiar!